O caso foi despolitado há duas semanas pela STV, quando o Instituto Nacional de Segurança Social decidiu adjudicar o concurso público para o fornecimento de brochuras, blocos de nota, esferográficas, entre outros materiais de propaganda, amtus e investimentos limitada, apesar desta ter apresentado a proposta cinco vezes mais cara que o preço normal praticado no mercado e até de propostas apresentadas por outras empresas que também concorreram. Nós anulamos o concurso e algumas zonas de penumbra, enquanto estamos ainda a investigar zonas de penumbra, mas não restam dúvidas que desde já nós cancelamos. Helena Taipo diz que, para além do concurso ter decorrido a revolia do Conselho de Administração, violou a política de descentralização em vigor desde 2007. Não tem sentido que se faça compras ao nível da sede para depois fazer distribuição às províncias. Isto está proibido, a descentralização é um facto, não pode ser uma teoria e um pensamento de... Então, o que nós estamos a exigir é que se cumpra com aquilo que é a política desta governação. A descentralização deve ser um facto, as províncias hoje são autónomas, têm capacidade de poder fazer o que se pretendia fazer. Em função daquilo que foi uma das justificações de que houve, portanto, a junção, houve a necessidade de fazer-se compras ao nível da sede, Só por este fator, nós anulamos o concurso. Neste momento, decorre uma investigação para se apurar os contornos do concurso que custaria aos contribuintes cerca de 25 milhões de meticais na compra de material estacionário.